Hoje é 31 de maio de 2024, são duas e meia da tarde aproximadamente. Eu estou aqui no Louvre, hoje é o dia mundial sem tabaco e eu vou fazer um vídeo mostrando a exposição do Louvre sobre as Olimpíadas. Surpreendendo, como sempre, o Louvre faz uma conexão entre arte e Olimpíada. Aqui primeiro eu vou mostrar o acesso, estou na pirâmide. Essa ala que eu vou pegar foi inaugurada pelo François Mitterrand, como diz aí a plaga, em 1993. Aqui nós temos três alas. A ala Denon, que é a ala da Mona Lisa. A ala Sully, que é a mais antiga aqui do Louvre. E a ala Richelieu, a mais nova, inaugurada pelo Mitterrand. Essa exposição das Olimpíadas está na ala Richelieu. Aqui a gente vê o cartaz da exposição. Vou pegar aqui essa escada rolante. e apresentar a minha carteirinha do Louvre, porque eu tenho acesso de graça. A ala Richelieu. Aqui é a minha carteirinha do Louvre, eu vou pegar essa fila. Aqui é a ala das Olimpíadas, mas eu vou direto lá para mostrar uma escultura muito interessante. Já estou aqui no pátio, que os franceses chamam de Cours Marli, porque essas esculturas estavam no Parque Marli, que era uma das moradias dos reis franceses, que ficava próximo a Paris. Essas esculturas maravilhosas. O que eu quero mostrar é a escultura que tem lá, relativa aos Jogos Olímpicos. Agora eu vou mostrar essa escultura, que os franceses chamam de Discóbulo Filandé, que é um atirador de discos. Essa escultura foi premiada Há 100 anos, o escultor ganhou medalha de ouro. O Discóbulo Filandé está exposto aqui no Louvre, mas é só uma reprodução da original. A original é de tamanho bem maior, e está em Nova Iorque, e são três que estão até em outras cidades. Então, a celebração do esporte pela arte é o lançador de disco. Só que esse lançador é com as duas mãos. E foi um lançador de disco finlandês que ganhou medalha de ouro no começo do século XX, nas Olimpíadas. No começo do século XX. O nome dele, do Discóbulo Filandé, eu vou dar uma olhada ali para dizer certinho. Esse Discóbulo, que era finlandês, o nome dele era Armas Rudolfo Taipala. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1976. Em 1924, ele posou para o escultor Costas Dimitríades. E ele fez essa escultura em bronze. E a escultura concorreu ao prêmio aqui nas Olimpíadas de 1924 e ganhou ouro. Agora, esse Discóbulo, ele já tinha ganho duas medalhas de ouro no começo do século, nas Olimpíadas do começo do século. Aqui eu vou mostrar esse pátio, que é belíssimo, aqui do Louvre. Tem as esculturas francesas. Esse Discóbulo, ele é atirador de disco com as duas mãos. Ele posou no para o escultor, como eu falei. Houve até que o Louvre não está muito cheio, não. Aqui tem uma placa que explica. e tem outra aqui mostrando que ele posou para o escultor. Ah, ok. O que é que é uma artística para olympia? A tuta lei. porque sim,